Oi, tudo tranquilo? Vamos começar agora uma das aulas mais importantes aqui, a aula onde a gente vai aprender como configurar o funil do Menechat e a estratégia por trás da montagem aí, da elaboração desse funil, ok? O funil que a gente vai trabalhar agora é para um produto chamado ração líquida. Brincadeira, esse não é o nome do produto, mas é o mecanismo de curiosidade. O que seria esse mecanismo de curiosidade? Por exemplo, é mais atraente para você que eu fale que eu tenho um programa de investimento ou que eu fale que eu descobri o petróleo de papel. Uma coisa tão rentável quanto um produto, tão rentável quanto o petróleo, mas um petróleo de papel. Esse é, por exemplo, o mecanismo de curiosidade. Não chamar adubo de adubo, mas chamar o adubo de nova ração líquida das plantas. E a gente vai ver mais para frente aí como isso foi elaborado. Para começar a montagem do nosso funil, a gente precisa entender o que está por trás disso. E eu separei aqui algumas informações básicas, mas muito úteis para a montagem desse funil que a gente vai ver agora. Quais são essas informações básicas? O objetivo do funil. O objetivo do funil é simplesmente criar curiosidade para o clique no link. O que a gente precisa que o lead faça agora é que ele passe para a próxima fase, sabe? Que ele saia da mensagem e vá para a próxima página do funil. Porque no chatbot ele não vai converter, ele não vai ter uma macro conversão, ele não vai fazer uma venda. Então, ele precisa passar, o lead precisa passar para a próxima etapa. Ok. Esse é o objetivo do nosso funil. A gente precisa saber também para quem a gente está fazendo funil, com quem a gente está falando. E aí, eu coloquei algumas informações da persona prospectada. A persona prospectada é a dona Lourdes. Ela é aposentada, ela ouve das amigas da hidroginástica, que o seu jardim é muito grande para que ela não tenha nenhuma hortinha natural. Ela se preocupa com a opinião das amigas da hidro e sempre pensa nelas quando recebe as famílias dos filhos em casa e as crianças brincam no quintal com a tarra vazia. Ela queria poder sentir que tem uma companhia em casa e ainda uma boa responsabilidade. A dona Lourdes quer comer de forma mais saudável. Ela já tentou outras formas de ter plantas comestíveis e não comestíveis no seu jardim, mas nunca se lembra de regar as plantas ou de trocar o adubo da terra. Ela fica encantada com as dicas de jardinagem que passam de manhã em um programa do seu canal favorito. Essas são algumas informações aí da nossa persona que já são úteis para que a gente trabalhe o funil. A gente precisa saber também quais são os benefícios do produto. A gente precisa conhecer o produto. Aqui, é claro, eu não tenho todas as informações sobre o produto, mas eu coloquei algumas delas ali. Ele é aplicado duas vezes por semana, apenas duas vezes por semana. Ele funciona para todo e qualquer tipo de planta. Ele armazena água na planta por muito mais tempo e é considerado a maior ração líquida para plantas do mundo. Por último, nas informações básicas, eu coloquei pontos de congruência do link. O que seriam esses pontos de congruência do link? A gente precisa ter em mente qual é a copy-cola, ou seja, qual é a informação que vai estar grudando a mensagem do chat, do inbox lá do Facebook, com a próxima etapa do funil. Então, qual é a cola que vai ligar a mensagem com o advertorial, por exemplo, que é o caso aqui da nossa estratégia. Para conhecer, para saber, ter em mente qual é a congruência que a gente precisa ter entre a mensagem e o advertorial, eu coloquei aqui o que seria uma headline do advertorial, uma headline simples, mas que já funciona para o conhecimento dessa cola, dessa congruência. Sobre a importância de congruência, eu falei no meu outro módulo aqui do curso. Bom, então, como ficou essa headline? 100% natural, lançamento no Brasil é considerado por dona de casa a ração líquida das plantações caseiras. Então, aqui a gente tem 100% natural, matando objeção. Lançamento no Brasil, mecanismo de curiosidade, gatilho de curiosidade. Conexão é considerado por dona de casa o melhor para dona de casa. Então, é para dona de casa, recomendado por dona de casa. Tem a conexão aí? O mecanismo de curiosidade, ração líquida. E plantações caseiras, também pela conexão, porque as donas de casa não vão ter plantações para venda no mercado, não. Elas vão ter plantações em casa, vão ter no quintal, vão ter vasos de planta. Esse é o objetivo do uso do produto. Para baixo, eu também coloquei palavras de congruência, dois anúncios. Não preciso saber como vai ser a copy de todos os anúncios, mas eu posso ver palavras da copy dos anúncios que vão bater com as mensagens que a gente vai mandar no funil. Então, por exemplo, aqui tem dica, matéria, deserto, horta cheia de vida. É importante que, pelo menos, a primeira mensagem tenha conexão com o anúncio. Porque, para não dar um susto, é no lead que está iniciando no seu funil. Ele precisa entender, você é uma pessoa estranha a ele, então ele precisa entender que ele está em um ambiente seguro. Que o que vai acontecer dali em diante é exatamente o que ele espera que aconteça. É exatamente o que ele sabe que vai acontecer. Mais para baixo, a gente tem o funil. E aí, aqui eu coloquei as mensagens já pré-preparadas para a gente levar lá para a configuração. Então, quais são essas mensagens? Essa primeira mensagem aqui, essa mensagem inicial de opt-in, essa primeira mensagem de opt-in, você vai configurar lá na hora de configurar o seu anúncio. Você viu isso com o Bruno Pacheco, ok? Então, dá uma voltinha ali no módulo dele. Ele ensinou exatamente como configurar essa primeira mensagem para o funil do Manichat. Bom, então, nessa primeira mensagem a gente tem Oi, amiga, tudo bem eu te mostrar a matéria que me deu uma dica boa, natural e barata? Que fez meu quintal passar de um deserto para morta cheia de vida? Clica em tudo bem. E é congruência do CTA com o botão. Clica em tudo bem, tudo bem. Aqui a gente pode observar também alguns pontos de estratégia na cópia. Por quê? A cópia, ela vai respeitar a forma de falar do lead. Claro, dependendo da sua estratégia. Mas aqui eu preparei com base em pesquisa mesmo, vendo a forma que os leads estavam falando, os leads que seriam para esse produto. A forma deles escreverem é a forma que vai estar escrita a cópia do funil. Para respeitar essa conexão e essa confiança entre a pessoa que está mandando a mensagem e o lead que está recebendo. Quando você consegue estabelecer uma confiança, uma boa confiança, uma boa estrutura de confiança, isso só com a cópia já é uma grande ajuda, fica muito mais fácil de converter. Porque aí você confia no lead, o lead confia em você e todo mundo fica feliz e vendendo. Bom, a segunda mensagem, depois dessa de opt-in, ou seja, essa mensagem de opt-in, ela vai ser usada para o lead falar, tudo bem, pode me mandar mensagem e eu confio em você. A segunda mensagem vai falar para o lead para clicar no link, vai enviar o link para o lead. Então aqui, você perguntou se pode mostrar a matéria, ela disse que tudo bem, então é só enviar o link. Show, vou deixar bem aqui embaixo, é só clicar no ver matéria. E aí o botão ver matéria. Depois desse botão, depois dessa mensagem com o botão, eu ainda coloquei aqui no funil uma mensagem falando de um grupo no WhatsApp. Ou seja, o lead ele entrou no Manichat, ele entrou pelo Manichat e ele vai ter a oportunidade de clicar no link. Depois que ele recebe, depois, depois que você colocou o CTA para clicar no link, tem uma mensagem enviando ele para outro canal de conversão. Então, nessa mensagem, a gente mandou o link para o lead do advertorial. Na terceira mensagem, eu vou avisar de um grupo de WhatsApp. E depois a gente vai enviar o link. Depois que o lead foi convertido para o advertorial, a gente enviou o link para o grupo de WhatsApp. E aí esse lead, ele vai poder ser trabalhado em dois canais diferentes. Então, vamos lá. Terceira mensagem, depois eu posso te colocar no meu grupo do WhatsApp de jardinagem, que sempre tem dica. E aí encerramos o primeiro dia. Depois dali o robô não vai interagir mais, só vai interagir no segundo dia, quando vai mandar. Oi, fulano de tal, você conseguiu clicar naquela matéria que te mandei ontem? E aí um botão sim e um botão não. Para o botão sim, caso ela clique, o robô vai mandar. Que show, vou colocar você no meu grupo de WhatsApp e clica aí. E aí o botão entrou no grupo. E aí se ela clicar no botão não, vai enviar essa outra mensagem. Meu bem, você precisa, você vai dar vida para as suas plantinhas. E dar vida era uma coisa, era um desejo da persona. Eu não conseguia manter uma plantinha de pé e hoje ajudo outras mulheres. Eu não conseguia manter uma plantinha de pé. É o que a persona passa ainda. E hoje ajudo outras mulheres a também transformarem as suas vidas com os alimentos da terra. Comer alimentos da terra, se alimentar de forma saudável, era um dos desejos da persona. Dona Luz quer comer de forma mais saudável. Eu sei que você pode não entender agora, mas a matéria explica tudo direitinho mesmo. Vê só. E aí o botão ler matéria. Depois, de algum tempo, ela ainda vai mandar a mensagem. Achei aqui no celular umas fotos, olha. E aí foto de antes e foto de depois. Eu encerrei aqui o funil, nesses dois dias. Mais para a gente entender como funciona a configuração deles. Com a estrutura desse funil, a gente já vai conseguir trabalhar com... Com a estrutura desse funil, a gente já vai conseguir trabalhar com as configurações principais do Manichat. Com as possibilidades que a ferramenta dá. E vendo também as estratégias que são importantes na hora de trabalhar com o chatbot do Facebook. Então, depois de ver o funil, vamos entender agora como configurar isso aqui na ferramenta. E eu tenho certeza que vai ficar bem legal. A tela aqui da ferramenta do Manichat. Para configurar o seu funil, a gente precisa acessar a aba de sequências aqui em automação e sequências. Tem essa sequência de exemplo aqui, como se fosse uma pastinha. E aí dentro dela, os dias, dentro desses dias, as mensagens do funil. Bom, a gente não vai tocar nessa sequência de exemplo agora. Nós vamos abrir uma outra sequência, uma nova sequência. Vamos chamar de ração. Ok, criando. Depois de criada ali a pasta, a gente vai começar a configurar a sequência por dentro. Bom, o que você encontra aqui? Aqui do lado vai ficar a programação do horário de envio da sequência. Ok? Pode acontecer em um dia. Pode acontecer imediatamente, em minutos, em horas também. Para essa primeira mensagem, como a gente quer? Que essa primeira mensagem, configurada entre imediatamente, depois que o lead se inscreveu na sequência, foi inscrito na sequência, a gente vai precisar configurar aqui do lado, para imediatamente. E também quero isso a qualquer horário. Por exemplo, eu posso colocar entre 8 e 10 horas, ou entre qualquer faixa de horário. Mas eu quero que isso aconteça em qualquer horário. Por quê? E aqui é só salvar. Por quê? Essa primeira mensagem, você configurou no seu anúncio, certo? E essa é a mensagem de opt-in. Ela obrigatoriamente é enviada imediatamente. A segunda mensagem... Essa segunda mensagem, a gente vai configurar como a primeira mensagem aqui na sequência. Na prática, vai ficar um pouquinho mais claro isso. Então, vamos lá. Bom, eu não quero selecionar nenhuma mensagem existente. Então, a gente vai criar uma nova mensagem. Bom, abriu aqui a pasta, a página. Bom, abriu aqui a área de edição do funil, nessa primeira mensagem do funil, da sequência. Então, é só a gente colocar o que seria a segunda mensagem aqui. Por quê? Essa é a mensagem que vai ser enviada imediatamente após o lead clicar no botão da primeira mensagem, né? Mensagem de opt-in. Quando ele diz que tudo bem a gente enviar a matéria, o link pra ele. Então, a gente vai deixar essa mensagem aqui pra ficar com uma carinha mais humana. A gente vai colocar esse typing aqui. Essa parte de... Vai parecer que o robô tá digitando. Isso é muito legal, muito bacana, porque dá a impressão de uma conversa real. De uma conversa com alguma pessoa real que tá ali atrás. E aumenta também a conexão com o lead. Ok. Essa mensagem, ela carrega um botão, certo? Esse botão, ele tem o link do advertorial. Então, é só colocar aqui, ó. Clicou no botão. Título do botão. Já colei aqui o ler matéria. Depois, a gente escolhe a ação que vai acontecer quando o botão for pressionado. Quando o botão for clicado. A gente pode escolher enviar uma mensagem. Abrir um website. Chamar um número. Tem essa opção também. Um botão de compra é na versão Pro. A gente não tá trabalhando com ela agora, nem precisa. Começar o outro flow. Ter um tempo entre esse flow e outro. Entre essa mensagem e outra. Ou selecionar um passo já existente. Um passo pré-selecionado. No caso aqui, a gente quer criar um website. E aí, a gente pode colocar o endereço do site como o seu advertorial. 7play.com.br Tá ótimo. Bom, esse fica sendo o endereço do website. Então, você não precisa colocar muita coisa. Você pode escolher a visualização. Você também pode escolher uma ação adicional. Uma ação adicional, nesse caso, é legal porque Aqui, você pode adicionar uma tag. E aí, você fica sabendo Quantos leads e quais leads Clicaram Na matéria. Aqui, eu já deixei pré-selecionado algumas tags. Por exemplo Lead clicou no advertorial. Só um exemplo básico de tag mesmo Pra gente trabalhar. Então, quando O lead clicar no advertorial Ele vai ser tagueado Com a tag de que ele clicou no advertorial Que a gente já pré-selecionou. Depois dessa mensagem Eu ainda quero que uma segunda mensagem Seja enviada No caso, pro lead Ele vai ver uma terceira mensagem Que é uma mensagem De relacionamento Avisando que depois Vai ter um grupo Possivelmente Vai ser enviado pra ela O link A entrada Um convite Pro grupo de WhatsApp Então Vai ser enviado pra ela Essa terceira mensagem Dizendo Que mais tarde Ela vai ter Um convite Pra um grupo de WhatsApp É uma mensagem De relacionamento Essa mensagem Não tem botão Então é só Copiar aqui Colocar Escrevendo aí Mais um pouquinho Pode ter um delay Entre esse passo E esse Porque Se a gente coloca Um delay Desativando Essa opção aqui Eu coloco Pra que não tenha Digitação Não aparece aqui O robô Tá digitando Só mesmo Aguarda Dois segundos Até começar A digitar E enviar A próxima mensagem Então Esperou aqui Dois segundos E aí sim Envia a mensagem Mensagem que a gente Já copiou Agora vai colar Você também pode Colocar emoji Que deixa também Mais um ano Aumenta a conexão E aqui a gente Vai encerrar já O primeiro dia Nessa última mensagem Se encerra o primeiro dia E agora O lead vai Precisar aguardar Até o dia seguinte Pra receber mensagens Do robô de novo Do chatbot de novo Então a gente Também preparou Vou também Deixar um delay Aqui em cima Antes De começar A digitar Dois segundos Também Dois segundos Digita por Três segundos Entra Essa mensagem Espera Espera dois segundos Digita por mais Três segundos Vou aumentar aqui O tempo Pra quatro segundos Então digita Por mais quatro segundos E aí envia uma nova mensagem E dessa forma A gente consegue terminar O primeiro dia O primeiro dia Depois é só publicar Sem medo de publicar Nesse momento Não tem nenhuma ação De ingresso Na mensagem Não tem nenhuma ação De ingresso No funil Então não tenha medo De publicar Não vai ir pra Ninguém da sua lista Ninguém da sua página Você também pode ver A construção do flow Aqui Clicando nessa Área aqui Então a gente consegue ver A construção do flow Como um todo Tá vendo A gente tem aqui A primeira mensagem E a ação Do lado Ok Publicar É só uma outra forma De visualizar o funil Bom Ok Aqui do lado A gente tem Algumas análises Algumas métricas Do funil Por enquanto Elas estão todas zeradas Porque não foi enviado Pra ninguém Ninguém recebeu Ninguém abriu E ninguém clicou Mas essas são Métricas relevantes A gente vai falar De análise Mais pra frente Ok Você pode também Personalizar Os nomes Das etapas Aqui no Menichet Eu gosto De personalizar Essa Essa parte aqui Esse texto aqui Por que Aí eu consigo Se eu Altero O nome Desse título Eu consigo Nessa área Ter Toda a organização Do funil E já batendo o olho De cara Eu sei do que ele se trata E pra que cada dia Tá funcionando Pra que cada mensagem Tá funcionando Bom Agora Eu ainda não vou mexer Aqui Vamos criar A mensagem Do próximo dia Então É só adicionar A mensagem Opa Adicionei demais Então É só adicionar Uma mensagem Bom Eu quero que aconteça Um dia depois Da última Então Essa Essa etapa do funil Vai acontecer Imediatamente Após o lead Entrar na lista Essa próxima etapa Eu quero que aconteça Um dia depois Então Vou clicar aqui Quero que aconteça Um dia depois 24 horas depois Mas Eu não quero que seja Enveado A qualquer horário Eu quero que Que essa Essa próxima mensagem É que esse dia Nesse dia A mensagem aconteça Entre 6 Da manhã E No dia Pronto Eu quero controlar Esse dia aqui Pra ser enviado Só de manhã Então Salvo Ok E aí Não vou selecionar Uma mensagem existente Aqui Eu posso selecionar Uma mensagem existente E aí vão abrir Outras sequências Por exemplo E aí eu posso Selecionar Esse flow Tá vendo Mas Eu não quero que Nenhum flow Nenhuma mensagem Se repita Eu quero criar uma nova E aí E aí abre novamente Essa área De edição É só começar Clicar aqui Essa bandeirinha Aqui significa Que esse É a etapa Inicial Que essa É a etapa Inicial Então Eu vou Pegar aqui A mensagem Do primeiro dia Do segundo dia Perdão Copiei Vou colar aqui Nessa área Aqui Eu quero que Entre Na mensagem O nome Do lead Então eu vou vir aqui Nessa área Vou selecionar o primeiro nome Eu poderia selecionar O primeiro O último O nome inteiro O nome da página A identificação A identificação do usuário O último texto inserido Enfim A gente tem algumas opções aqui Até uma informação De custom field Eu poderia inserir Mas O que a gente precisa agora Nessa estratégia É selecionar o primeiro nome Do lead Então fica Oi Fulana de tal Você conseguiu Clicar naquela matéria Que te mandei ontem E aí Tem duas opções De botão Certo? Essa primeira Sim E aí É só você alterar o título Por enquanto Eu vou deixá-la Sem ação nenhuma E a segunda opção De botão Alterando o título Também Ok Bom Você já viu Como configurar a ação Por aqui Não é? Então a gente pode Também Fazer A configuração Dessa forma Se clicar no botão Sim Envia uma mensagem Não é isso que a gente quer No nosso funil Se clicar no botão Sim Envia essa mensagem Então é só Selecionar esse passo Colar Quero colocar um emoji Aqui também Ok Agora o texto do botão No grupo E aí é só colocar O link Para a entrada No grupo De WhatsApp Então Vou colocar Grupo Zap .com.br Ok Eu quero também Adicionar uma ação Se você ver aqui Se você vir Nessa área A gente tem A opção Das ações Eu tenho Muitas ações Possíveis Mas Nesse momento É interessante Para a gente Adicionar uma tag Cliente Cliente Entrou no grupo Ok Cliquei fora Já está selecionada a ação Então Clicou no botão Sim É enviada essa mensagem Essa mensagem Tem esse botão Com o link Para a entrada No grupo De WhatsApp E também Com a ação De inserção Do lead Na tag Com a opção Não A gente também Quer enviar Outra mensagem Certo E aí A gente preparou Essa mensagem Aqui A gente pode Dividir ela Em algumas Até Para ficar Menor Vou colocar Todos os textos Agora E depois A gente pode Colocar A espera A ação Digitar Tudo certinho Bonitinho Nessa última mensagem Eu quero um botão Para o advertorial Que esse botão Leve Para o link Do advertorial Seu advertorial Seu advertorial Sevenplay .com.br E também Vou adicionar Aqui A tag Caso A cliente Clique no advertorial Caso Lead Clique no advertorial Ok Depois vai entrar também essa mensagem aqui, mas a gente vai configurar ela daqui a pouco. Bom, para cá, para a primeira mensagem, eu até vou colocar aqui uma ação de digitar. Mais curtinho, só caso ela entre na conversa antes de entrar a mensagem. Aí ela vê que tem alguém digitando lá antes de mandar, só para ficar mais realista mesmo. Ok? Nessa segunda mensagem aqui, a gente também pode adicionar uma espera de 3 segundos e 5 segundos digitando. Aqui. Entre essas mensagens também, vou adicionar alguns, beleza, aqui. Muito bem, então essas mensagens têm um delay. Eu só vou adicionar um delay sem digitação antes da primeira mensagem. Porque aí a gente pode criar uma situação para o robô, por exemplo. O robô não estava vendo a caixa de entrada, as mensagens, até chegar aqui, certo? Mas, quando ela disse que não, o robô ficou atento, a atendente, ficou atenta ao que estava acontecendo e continuou na conversa. Ou seja, entre uma mensagem que ela estava digitando e outra, a partir desse momento aqui, ela não esperou para responder o lead. Aqui sim, ela não sabia o que estava acontecendo antes, então o lead vai clicar no botão e 4 segundos depois, a atendente vai começar a conversar ativamente com aquele lead. Ela não vai ter espera entre uma conversa e outra. Mas isso precisa ser intencional, o seu funil, ele precisa ser intencional. Aqui, como a mensagem é um pouco maior, ela vai demorar um pouco para digitar. E aqui, como a minha mensagem com o link, um pouco mais. Aqui está tudo configurado, tem a ação aqui, se o lead clicou na advertorial. Ok, e ainda aqui nessa sequência, depois dessas mensagens, a gente vai configurar a última mensagem, as últimas mensagens. Então, estava no botão ler matéria, certo? Agora, vamos copiar aqui, essa última mensagem. Antes dela, eu quero um delay de 60 segundos. É o máximo de delay que a gente pode esperar aqui. Você pode colocar, claro, um embaixo do outro e vão dando alguns minutos. Mas, na configuração do delay, nessa área aqui, a gente só pode chegar até 60 segundos de delay. Não aumenta mais. Ok, depois de um delay de 60 segundos, eu vou colocar uma espera aqui de 2 segundos. A mensagem. E aí, enviar as fotos de antes e depois. Então, aqui, selecionei. Imagem de antes. E a imagem de depois. E aqui, a gente encerra o nosso funil. Com esses 2 dias de funil. A gente encerra. Olha a sequência aqui, como é que está agora. Se você quiser arrumar esse flow, você pode clicar aqui do lado, ó, para auto-arrumar. E a ferramenta vai rearranjar para você. Tá bom? A ferramenta vai ajeitar tudinho para você. E a ferramenta vai ajeitar tudo para você. Depois é só publicar. Conteúdo publicado. Sequência aqui das mensagens. Aqui, mesma coisa. Do lado vão estar as métricas. E agora, eu vou clicar aqui. Bom, o tempo está certinho. Está tudo configurado aqui. Aqui dentro, está tudo configurado também. Aqui dentro, está tudo configurado também. Eu vou só ajeitar o nome. Esse título do dia. Dessa sequência. Bom, a gente pode colocar... Ver matéria. Mais grupo. E aqui, a gente pode ajustar o nome para... Conseguiu ver ontem. Bom, aqui voltando para a tela da sequência, A gente consegue ver uma organização Nas informações, nas mensagens Que estão dentro desses dias do funil. Depois é só ativar aqui. Ok, apareceu aqui. A sequência foi salva. Voltar para as sequências. Bom, depois de programar a sequência, Deixar tudo certinho dentro da sequência, Confere todos os links, tudo bonitinho. A ação, a tag. Vamos ver se está tudo certo. Bom, e a gente pode... Vir aqui nas keywords. Então, a gente pode ir nas keywords. Selecionar, olhar qual foi a keyword que você programou, Que você entendeu que é melhor o funil. No caso, a gente decidiu lá na outra aula, Que seria castelo de cartas. Então, é só adicionar aqui em ação. Inscrever na sequência. E aí, eu seleciono a sequência que eu quero aqui. Selecionada a sequência. Selecionada a ação. Então, quando alguém digitar castelo de cartas, Vai se inscrever automaticamente na sequência. Quando alguém digitar castelo de cartas, Exatamente dessa forma. Lembrando que a gente já configurou aqui, Nas opções das palavras-chave. Certo? Errado. Por quê? Para castelo de cartas ser a palavra-chave do nosso funil, Ela precisa também ser a palavra-chave que foi configurada lá no início. Lá, quando você foi configurar os seus anúncios. Se fosse para respeitar exatamente o nosso funil, Teria a mensagem tudo bem. Tudo bem. Dessa forma que está escrita aqui, Seria a palavra-chave. Mas, como a gente definiu, Que para esse primeiro momento, É importante manter uma palavra-chave. Difícil. É legal a gente manter castelo de cartas, ok? Mas é só para demonstração mesmo do curso. Na hora de respeitar o seu funil, Você vai colocar como palavra-chave, A mensagem do botão de opt-in. Ok? Esteja se divertindo até aqui, Esteja aproveitando até aqui as aulas. Configurar o Manichet, Configurar os funils dentro do Manichet, Não é um bicho de sete cabeças. Na próxima aula, A gente vai falar sobre análises, E também vai ver esse funil em funcionamento. Ok? Até já!